Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Acompanhem comigo. Vamos fazer a leitura de uma crônica. Você já leu crônicas? Já ouviu crônicas por aí? É muito interessante, é um texto bastante agradável, geralmente tem o componente do humor ali, então é muito legal. São textos curtos, então você lê várias crônicas ali presentes em um único livro, por exemplo, ou várias crônicas em poucas horas ali, então é muito interessante. Também vamos buscar compreender a relação de concordância entre o sujeito e o verbo, né? Então o que nós chamamos de concordância verbal, né? Então o verbo e o sujeito precisam concordar entre si. Então essa relação se estabelece chamada de concordância verbal, que é muito importante quando nós escrevemos um texto. Nós precisamos sim ter ali tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal, certo? Mas hoje nós vamos focar na parte da concordância verbal, certo? E agora, perguntinha para você. Como se estabelece a concordância verbal? Você lembra? De que forma, então? Então falamos sobre a importância de que o verbo e o sujeito estejam em concordância, em harmonia, como nós podemos chamar também, certo? Então se o verbo, ali ele vai acompanhar o sujeito, então se o sujeito está no plural, ali a conjugação ela precisa acompanhar também na forma plural. Se está no singular, vai acompanhar a forma singular, tá bom? Então sujeito e verbo precisam concordar entre si, beleza? Daqui a pouquinho nós vamos lembrar um pouquinho melhor essa questão, certo? E todos os detalhes necessários para estabelecer essa concordância verbal. Agora eu convido você a ler trechos de uma crônica para compreendermos essa relação de concordância entre o sujeito e o verbo. Vamos lá? Chama-se A Descoberta. Vamos entender, então, o que trata esse texto, qual é o assunto, se é interessante, se não é e tudo mais. Olha lá. Eu era magrinho, magrinho o menor do colégio. Tinha seis anos quando lá entrei, diretamente na segunda série primária. E porque era pequeno, e talvez também porque era filho de uma professora, os mais velhos debochavam de mim. Uma tarde, eu brincava no pátio, sozinho. Era hora do recreio. A meu redor, todos corriam, jogavam bola, mas eu, distraído, engaravatava a terra com um graveto. De repente, achei uma moeda. Uma moeda de duzentos réis. Que sorte! E logo em seguida, achei outra moeda. E outra. E mais outra. Imaginei que tinha descoberto um oculto tesouro. De certo ali, enterrado pelos piratas em épocas remotas. Quando as ondas do mar vinham quebrar no pátio do colégio. Eu agora cavava furiosamente, gritando, sem poder me conter. Um tesouro! Achei! Um tesouro! Não, não era um tesouro. Colocado atrás de mim, um garoto atirava habilidosamente as moedas que eu pensava estar encontrando. E de repente, me dei conta. Por que estavam todos ao meu redor, rindo, rindo a valer? Fiquei furioso. E quando o garoto me pediu o dinheiro, não quis entregá-lo. Era meu. Me arrancaram as moedas à força e foram embora, rindo. Fiquei sozinho no pátio, chorando. Mas, eu realmente tinha encontrado um tesouro. Não as moedas, a história, aquela dos piratas. Minha imaginação fervilhava um tesouro. Então, pessoal, o que vocês acharam desse texto? É interessante notarmos essa questão, principalmente essa final aqui, da imaginação fazer parte das histórias. Nós não precisamos de muita coisa. Quando a nossa imaginação é fértil, nós conseguimos viajar sem pagar passagem, como nós dizemos, através do mundo encantado da leitura. E isso torna a leitura ainda melhor do que ela já é. Então, quando nós conseguimos retirar ali criatividade, quando nós conseguimos tirar ali personagens novos, até mesmo imaginados, nós não sabemos exatamente como é a figura. Nem todos os livros, eles vêm como uma imagem dos personagens. Então, nós precisamos imaginar como será aquela mocinha, como será aquele piazinho, como será aquela vovó descrita e todos os personagens que são descritos ali. Certo? Então, sempre todas as histórias, elas precisam desse componente e imaginação. E segundo aqui, o personagem, isso foi o maior tesouro. Então, acumular riquezas, as pessoas buscam isso e chamam isso de algo importante, um tesouro, uma riqueza. Agora, ter conhecimento, pessoal, é uma riqueza maior ainda do que tudo. Porque essa ninguém pode lhe tirar. O conhecimento ninguém lhe tira. Então, não tem alguém que possa roubar aquele conhecimento de você, assim como os bens materiais que nós podemos perder. Alguém pode nos furtar, roubar, enfim, né? Então, esse tesouro é aquele que deve ficar, deve permanecer na nossa vida. Que é do conhecimento, da imaginação, da criatividade, né? E que nos torna únicos e especiais diante de todos e diante do mundo. Beleza? Agora, atividade número 1, certo? Observe o nosso trecho e copie as formas verbais que aparecem acima. Já voltamos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Beleza! E aí, você observou atentamente o nosso trecho? Quais foram as formas verbais observadas? O que você conseguiu identificar? Quais eram os verbos apresentados? Vamos ver, então, se você acertou ou ficou faltando alguma coisa aí. Olha lá! Então, nós tivemos aqui, o professor marcou ali o trecho, também, onde cada verbo é identificado. Alguns se repetem. Por exemplo, o era, ele se repete outras vezes no decorrer do trecho. Então, vamos lá! Os verbos. Era, certo? O verbo tinha, o verbo entrei e o verbo debochavam. Então, todos esses verbos aqui apareceram no trecho mencionado. Então, eu tenho que perceber a questão dos verbos. Eles estão no passado, que nós chamamos de pretérito, certo? Eles estão no presente ou eles estão na forma do futuro, certo? Então, nós temos que observar isso. Então, o que faz com que eu possa identificar? Geralmente, é terminação verbal. O finalzinho do verbo é que possibilita perceber se ele está no passado, no presente ou no futuro. E eu tenho que observar isso com cuidado, beleza? Agora, vamos pensar um pouquinho juntos aqui, né? Olha lá! Observe o trecho. Tinha seis anos quando lá entrei, diretamente na segunda série primária. E porque era pequeno, os mais velhos debochavam de mim. Bom, a pergunta é, quantas orações compõem esta parte aqui do nosso texto? Você percebeu aí quais foram, então, os verbos? Lembrem que a quantidade de verbos é a mesma quantidade de orações, né? Então, quantos verbos apareceram aqui, pessoal? Vocês conseguiram perceber? Contem lá junto comigo. Olha lá! O verbo tinha, o verbo entrei, o verbo era e o verbo debochavam. Então, quatro verbos, tá? Esses quatro verbos representam quantas orações? Você prestou atenção no que eu disse? A quantidade de verbos é a mesma de orações. Então, nós temos quantas orações? Olha lá! Quatro orações, certo? Cada um dos quatro verbos, então, representa uma oração. Quatro verbos, quatro orações. Se eu tivesse cinco verbos, seriam cinco orações. Seis verbos, seis orações e assim sucessivamente. Beleza? Perceberam? Vamos relembrar um pouquinho também algumas informações, né? O que é oração, né? Oração, primeiro, é uma frase que se organiza em torno de um verbo. Então, é como se fosse uma frase e tem que ter um verbo ali presente. Então, chamamos, então, de oração. Cada oração é organizada por um único verbo ou ainda uma locução verbal. Quando eu tenho dois verbos, um ao lado do outro, fazendo a função de um único verbo. Por exemplo, vou viajar. Vou e viajar são verbos. Eles aparecem juntos. E eu poderia substituir por um único verbo. Viajarei, né? Porque é uma ação futura, certo? Então, locução verbal, vou viajar. Se eu substituísse por um único verbo, seria o verbo viajarei, certo? Então, olha lá. Para cada verbo ou locução verbal, contamos uma oração. Olha o exemplo. E porque era pequeno, os mais velhos debochavam de mim. Então, aqui, ó. E porque era pequeno, representa uma oração. Porque eu tenho o verbo era. E no segundo ali, trecho, os mais velhos debochavam de mim. Debochavam é outro verbo. Portanto, representa outra oração, certo? Então, é isso que eu preciso observar. Cada verbo vai representar uma oração. Então, às vezes a frase é longa e nesta frase eu tenho mais de um verbo. E se eu tenho mais de um verbo, eu tenho ali constituído um período composto, né? Que é formado por duas ou mais orações, né? Seja dois ou mais verbos, tá bom? Beleza? Agora, atividade de número dois para você. Olha lá. Na oração. Quando as ondas do mar vinham quebrar no pátio do colégio. Em que tempo e pessoa o verbo vinham está conjugado? Observe e já voltamos. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Entenderam? Tiveram dúvidas? Como foi? Ah, professor, eu não tenho certeza se eu acertei. Ah, então vamos conferir juntos aí para você acertar, então, a resposta. Olha lá. Então, eu perguntei lá. Então, eu perguntei lá, né? Em que tempo e pessoa o verbo vinham está conjugado? Vamos ver o que nós poderíamos ter respondido. Ou deveria ser, né? Ou deveria ser, né? Ou deveria ser, né? Olha lá. Então, o verbo vinham, ele foi conjugado na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural, pessoal? Eles ou elas, certo? Seria nesse caso, elas, elas quem? As ondas do mar, certo? Então, como se fosse elas, as ondas do mar, vinham quebrar no pátio do colégio, certo? Então, eles estão na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito da oração, que é as ondas do mar. Então, o verbo e o sujeito da oração, eles precisam concordar. Então, se eu tenho aqui a terceira pessoa do plural, né? Estabelecida por as ondas do mar, né? Então, eu também tenho que ter verbo e sujeito no plural. Os dois precisam ficar no plural, certo? Fazendo essa relação de concordância, perfeito? Agora, vamos relembrar mais algumas informações sobre a concordância verbal. Então, o verbo de uma oração, ele deve concordar sempre em número, que é o singular ou o plural, né? Singular é um, plural é mais de um. E em pessoa, sempre primeira, segunda e terceira pessoa. Quem são essas pessoas, professor? Lembre-se lá, eu, tu e ele são a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós e eles são a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Então, o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito ao qual se refere, tá? A essa relação que se estabelece entre o sujeito e verbo de uma oração, nós vamos chamar, então, de concordância verbal. E você não pode esquecer dessa informação. Então, se o professor, professora pedir, faça concordância verbal, você tem que saber identificar o sujeito primeiramente, né? Porque o verbo vai precisar sempre concordar com o sujeito em pessoa e número, tá bom? Beleza? Agora, atividade número 3, tá? Reescreva o fragmento de texto acima, substituindo o sujeito eu por nós, deixando tudo no plural. Faça as adequações necessárias para estabelecer concordância entre o sujeito e o verbo. Já voltamos. E aí 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 Vamos ver se você fez certo o que deveria ser colocado como resposta. Vamos juntos? Olha lá. Então, a resposta fica desta maneira. Nós, então era para substituir o eu pelo nós. Então, nós agora cavávamos. Então, tive que modificar o verbo porque eu modifiquei o meu sujeito. Então, nós agora cavávamos furiosamente gritando sem podermos nos conter, certo? Então, eu tive que fazer adequações aqui no meu enunciado, no meu trecho, por conta desta modificação do sujeito. Logo, modificando o sujeito, o verbo altera a sua forma também, né? Para fazer a concordância, né? Então, em pessoa e número com o sujeito, beleza? E na aula de hoje, o que nós fizemos? Compreendemos a relação de concordância entre o sujeito e o verbo e relembramos também o que é uma oração, beleza? Então, agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima.